Olá, gente amiga, tudo bem? Obrigado pela sua presença conosco aqui nesse dia. Seguimos a nossa jornada, capítulo 30 de Provérbios, hoje os versículos 21, 22 e 23, que dizem assim Há três coisas que fazem a terra estremecer, ou melhor, quatro, que ela não pode suportar O servo que se torna rei, o tolo arrogante que prospera, a mulher amargurada que, enfim, arranja o marido E a serva que toma o lugar de sua senhora Mais um versinho aqui, né? Já apareceu antes e aparece esse e ainda vai aparecer outros Há três coisas, não, quatro, é um estilo literário que tinha também naquela época E que, de certa forma, chama atenção para a mensagem que se quer extrair desse texto O autor, ele fala de coisas que fazem a terra estremecer A gente, quando ouve isso, logo pensa em terremoto, por exemplo, né? Ou um vulcão que elimina a sua lava e tal, e sacode tudo ao redor Mas ele quer, eu creio que aqui ele está falando, sim, das pessoas Ele está falando coisas que não são muito justas Que acontecem e que fazem estremecer, abalam Quantas coisas na vida já nos abalaram, ou nos abalam, abalarão Que mexem com a gente, que, de certa forma, nos incomoda Então, aqui tem exemplos, né? O servo que se torna rei O tolo arrogante que prospera A mulher amargurada que arranja o marido E a serva que toma o lugar de sua senhora No conceito lá daquela época Isso eram coisas, assim, que não deveriam acontecer Não poderiam acontecer E que não eram muito bem vistas Nem eram consideradas Como coisas da vontade de Deus Talvez não sejam pra nós muito significativo estas coisas Mas também, hoje em dia, acontecem coisas que nos fazem estremecer Abalam as nossas estruturas Emocionais, físicas, espirituais Não é verdade? Coisas que a gente não gostaria que estivessem aí Mas estão Eu não vou enumerar, nem dar exemplos Senão nós restringimos O nosso ponto de vista E deixamos escapar outras coisas também Mas você pode pensar O que que hoje te faz estremecer? O que que hoje abala a tua vida? O que que hoje faz você se sentir aquado, aquada Sem graça Sem graça diante da vida? Estas coisas também merecem o cuidado E a responsabilidade de Deus Para que as coisas possam tomar um rumo diferente A oração é o melhor momento De estarmos diante de Deus Convido para orarmos Sim, Senhor Que tu também estejas vendo e percebendo O que tenha abalado a nossa vida Nesses últimos tempos Tu sabes que cada um de nós, Senhor Tem uma história Uma caminhada de vida Temos os nossos momentos altos Outros baixos E assim somos seres humanos Que erramos Mas muitas vezes nos levantamos Aprendemos com os erros E seguimos em frente Por isso pedimos que teu Santo Espírito Esteja nos trazendo uma calmaria Uma tranquilidade Diante de tantas coisas Que nos abalam Que nos fazem estremecer Nos dias de hoje Que acima de tudo A paz de Cristo Seja o árbitro em nossos corações Trazendo, Senhor Aquilo que aos olhos humanos é impossível Em meio a intranquilidade Tranquilidade Entregamos a ti, Senhor Nossas vidas E o dia de hoje Em tuas mãos Assim pedimos Em nome de Jesus Amém Muito bem, gente amiga Amanhã, se Deus quiser Estamos por aí novamente Posso contar com você Muito obrigado Aqueles que são assíduos Que assistem Que acompanham O Gente Amiga Fico muito feliz Quando vocês dão um retorno Sobre as coisas Que nós falamos aqui Que você concorda Ou não concorda É sinal que Faz a gente pensar Não é mesmo? Então, fique bem Fique com Deus Um grande abraço E até amanhã Se ele quiser Tchau 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 Tchau